Art. 39. O candidato aprovado em processo seletivo para ingresso no quadro dissente da UFRR somente terá seu vínculo efetivado após efetuar o cadastramento, conforme prazos e exigências previstas no edital convocatório. Art. 40. A cada período letivo, o aluno deverá efetuar matrícula nas disciplinas, tema contextual ou módulos que compõem o currículo necessário para obtenção do diploma correspondente ao seu curso, de acordo com a disponibilidade da oferta. Art. 1º. Dentro dos prazos fixados pelo calendário universitário poderá ser concedido trancamento total ou parcial de disciplinas, tema contextual ou módulos. Art. 2º. Nos períodos letivos em que o aluno não pretenda cursar nenhuma disciplina, tema contextual ou módulo, deverá realizar a matrícula institucional, nas datas previstas no calendário universitário. Art. 1º. O aluno somente poderá fazer o trancamento de quatro semestres, ou dois anos letivos, consecutivos ou não, durante o curso. Art. 2º. Para os alunos contemplados em processo de reingresso será computado o número de trancamentos anteriormente efetuados no mesmo curso? Art. 3º. Não será computado no prazo de integralização do curso os períodos correspondentes ao trancamento de semestre ou ano letivo. Art. 3º. A não realização da matrícula ou trancamento do semestre ou ano letivo, por dois períodos consecutivos, dentro dos prazos estabelecidos no calendário universitário, poderá acarretar ao aluno a perda do vínculo com a UFRR, sendo o processo regulamentado por resolução do CEP. Art. 41º. Os procedimentos, prazos e mecanismos para o processo de matrícula, aqui não explicitado, serão regulamentados por portaria da pró-reitoria de graduação. Art. 42º. Será admitida matrícula especial em disciplinas, temas contextuais ou módulos dos cursos oferecidos pela UFRR. Art. 42º. Parágrafo único. A matrícula especial não estabelece vínculo regular com a UFRR e será regulamentada pelo CEP.